E aí galera, beleza? Dragou aqui na área pra desta vez mostrar pra vocês compilações antigas de vídeos que eu estava pra deletar, mas eu resolvi reunir tudo e postar. E quem for se encontrando dentro do jogo, dá um olá pra mim nos comentários. Abração e até lá. A hora que ele estava, ei pô, quem levantando aí, pô, eu encheu a live. Não, pô, eu ficava pensando, cara, como assim que eu vou revivendo essa merda aí? Morria uma pessoa. Ah, vou revivendo, né, véi? Ninguém morre. O Renato... Ah, tu pode se reviver, é quando tu morre, é? Pô, Renato, eu vi tu, eu vi tu, tu rushando lá, atirando nos caras lá, ó. Claro que não, eu atirei uma vez na, na, na armadilha da vida dele. Ah, a Merce podia, a Merce podia se reviver também, véi. Aham, eu pensei nisso já também. A Merce me capelão, véi. Tipo, não, imagina que é capelão, véi, os caras vão lá, como, é, usam todo mundo, todo mundo morre, aí vai a Merce e revive todo mundo morto, véi. Ah, esse é muito apelão, cara, na moral. Não, o que, o Shell tá perguntando o que tu vai. Ô, Renato, vai de quê? O cara tá te perguntando, Renato. Tá, calma aí, calma aí, eu vou... Vou de tanque, véi. Calma aí, tu quer tanque, tu quer suporte, quer o quê, véi? Ah, o Shell. Não, calma aí. Esse Shell não tá no TSM, não? Tipo, eu tô, eu tô, eu tô. Ele tá digitando pra quê, pelo amor de Deus. Ué? Ué? Eu tô digitando pra caralho aí, tá ligado? Sim, tem grandes planos pra você. Ó, mó... 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 Eu jogo de zinho. Mas meu principal é... Eu... 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 Eu tô errado no GMA, mas eu gosto de jogar com os outros. Tira... Tira a X-zone de Gange aí com o Gota pra ver quem é o melhor Gange. Depois, pra ver quem é o melhor Gange. Fica na line de seta. X-zone de Gange é muito feio, véi. É horrível, meu Deus do céu. Vai passar, não. Não. Um atira, um shuriken. Deu outro reflet. Outro reflet. Deu outro reflet. Fica jogando tênis. Tênis de shuriken. Um. Os adversários estão rodados. Joga safe, galera. Não há algum chafet do caralho aí, não, pô. Rapaz. Deixa os caras vim. Vai que os caras é bons, pô. A gente vai perder o ponto. Deixa ele vencer. Se os caras for zuir, a gente vai... Eu tô... Tem uma vez lá. Tem uma vez lá, meu bem. Ai, tá acertou o x-dir aqui. Mas nem a x-dir é boa. Pega, pega, corte. Pega, corte aí. Caraca. Olha lá, olha lá, olha lá. Eles são muito bons, né, velho? Cê é louco. Ai, ajuda. Cê é louco. O nego é muito bom, mano. Olha lá. Olha lá, olha lá. Já cheguei em coma. Cheguei em coma. Pega, pega. Mais cara, ativo. Já vou matar o genji. Já vou matar o genji. O genji tá lá, velho. O genji tá lá, velho. Puxa, alfinida. Olha as vizinhas aqui. Esse cara é pro, pô. Vai, vai com calma. Vai que nego é profissional, né? Já pulei dessa voadora na porra do monge. Aí começou por isso. Olha o genji. Eu vou empurrar eles daqui, mano. Eu vou empurrar eles daqui. Olha o genji, velho. Tomou um teco na cara, velho. Jogada da parte. De novo, velho. Deixa eu ver se foi... Ele morro de novo. Quer dizer, ele ficou congelado. Ele congelado. Ó, ó, ó. Olha a importância dela, velho. Eles ativam o borrachudo aí, velho. Épico. Valeu, valeu. Épico. Vai nem do gás, tipo. Pfff. Hã? Gostei, não importa mais tarde. Curou um K, velho. Coitado do cara, curou um K só. Ele curou um K por transcendência. Não é um K de cura, não. Foi pela ult? Coitado. Então, um K pela ult. Ele ultou, né? Ele ultou, foi nem pra curar. Foi pra chegar no objetivo, cara. Na verdade, pior. Não teve aquela orquinha de invadero. Ele ultou. Ou ele foi sozinho, por exemplo. Sem ninguém. Aham, mano. Não, tipo, ele era móvel. Mas aquele um K ali é só de transcendência. Não sei se alguém viu. É isso, são eles. Não sei se alguém viu quando... Se alguém viu quando... O Winston pulou lá no precipício, velho. Ui, cara. Eu vi. Eu tava congelando. Ele pulou. Ele saltou lá. Direto pra lá, velho. Ah, mas na real, velho. O cara não deve ser 114, não. Deve ser 14. Ele preferiu morrer do que... Morrer do que perder a vida. Deixa eu ver aqui. Morreu com honra. É, velho. Não, ele é 114 mesmo, velho. Era o Winston que era isso? Não. Aham. Eu acho que... Não, não. Mas, velho. No Overwatch nível não quer dizer nada, velho. Não, eu tô ligado, velho. Eu desperdicei muitas horas da minha juventude agora. Tem o tempo de jogar. Oh, vamos de... Encanto nenhum, né? Só um jogo de RPG mesmo. De nível pode dizer uma coisa. A gente tem não morrer. O jogo de nível não quer dizer nada. O geral de macaco, mano. Ah, eu vou ficar botando a cura toda hora no chão. Não, a certa ninguém tá de um ídolo lá. Cuidado com as suas cabeças aí. Oi, oi, oi. O coração de um homem ainda bate dentro de mim. Quem, quem, quem tá... Ó. Velho, é sério que dá pra refletir essa cura do... Do soldado com o Genji, velho? Se tiver colado dá. Aí quando ele dropar assim rapidamente ele pega... Ali, ó. Ó. Tem uma faura ali. Sai daí. Cinco, quatro, três, dois... Para onde? Então fica tranquilo. Para onde? Para onde? Olha, tem uma window lá. Peguei também. Boa. Tô ligado, velho. Tem uma window na janela... Na... Três caras tirando ninguém. Não tem hora não. Tem uma vaga não. Ih. O cara me empurrou. Bota. Bizarre, de novo salvando aí mano. Caraca! Trúecer destruiu o meu negócio. Que ganha. Agora é um esse meio difícil pra eles velho. Tá complicado. Tá mais perto pra nós e a mesma distância, eles tem menos tempo. Deixa eu ir de rip mesmo, porque não tem ninguém. Tá dando mais pra eu jogar de gordão não. Eles estão se organizando agora. Nossa, tô com dois de vida. Teletransportador online, nosso caminho será rápido. E qual foi, mano, que tem vida nessa bosta? A Tracer tá me destruindo muito. Vou pra cima dos caras. 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 A justiça tem de cima. Os carinhas estão entrando em Hardan. Tem 2, 3, 4. Oh, a Trace levanta meu, p****. Ah, eu sou um assalto, cutpis tem as cutis. Caraca! Caraca! Eu vou pegar... Caraca! 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 Eu joguei uma C4 lá em cima, velho! Estourei na cara dela! Caraca! 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 o cara me matou velho o cara vai pegar aqui sozinho velho ninguém vai vir aqui não valeu o dozinho tem rio ali a ver o louco mano esse filho da puta me matou de novo velho não eu fui pra cima do negócio eu também matei e voltei estou conquistando o objetivo se não tiver ninguém chocando o pau desse cara olha 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 o rieper não me matou não eu sou dele tem 2 rieper velho tem 2 rieper velho tem 3 rieper na verdade tem um lá em cima tá em cima viu galera tem um rieper em cima quero tá lá atrás do rieper deus viu o que que o micro deles fez molerdão eu vi eu vi eu pensei de cura a porra desse ranço tá de longe de novo eu vou lá pegar ele eu vou lá pegar ele teleportou em cima galera segura agora vem o ult peguei peguei da live da live da live ah não o ranço dele tá foda pô não pula pra cima dele não peguei sai fora do brinco não brinca com o rieper 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 eita eu vou lá buscar ele vai fica ai que eu vou lutar eu fui buscar mesmo agora viu ela se mandou a aniquilação de equipe é mesmo viu o que da partida é mesmo o que da partida é mesmo que nos matarem eu devolvi a aranha assim a dela lá e ela se matou isso ai não é aniquilação de equipe não é aniquilação de ego isso é louco o que da partida foi meu agora eu vou mostrar como se dá não tem uma aniquilação roubando um pouco não tem uma aniquilação não tem uma aniquilação é fk rouba rouba a jogada não tem uma aniquilação não tem uma aniquilação não tem uma aniquilação eita do banheiro da partida banheiro cagada da partida era bom que tivesse uma quente jogador jogando assim mostrando que o jogador não ta na área nossa se tivesse uma webcam do cara o cara ia ta mostrando ele com as duas mãos assim pro alto assim ó comendo dorit comendo doritzinho tem um tem um sniper lá na casa do caralho viu galera cuidado quer que eu vá buscar? vou buscar é puxa pegou um chão a porra do soldado me viu pega aí pega aí o Sazaki ta de soldado eu to ouvindo essa mesma dessa imagem ele é bom até de soldado o filho da puta ele ta controlando a porra do tiro a porra do soldado a porra do soldado a porra do soldado a porra do soldado pega aqui pega aqui o sasaki ta velho ai complica velho ela ta segurando as paradas aqui do soldado quase matei o hit porra boa tem vindo matou o lixo literalmente matou o lixo literalmente merda o cara o cara me matou esse Sazaki velho esse Sazaki bem bom deixa eu dar uma olhada na porra puxa velho dessa vez eu termino o serviço caraca 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 ele não consegui empurrar ele não deu ah meu Deus caraca muito chato a e esses Sazaki ai Esse da puta, ele tá ali, meu irmão, eu sei não, ele. Opa, eu sou meu ativo. Bora, bora, bora. Não deixa os caras entrar no copo. Eu não consigo fazer nada, velho. Eu morro antes de chegar no objetivo, esse soldado. Fica dentro. Pega a Messi. A Messi tá no lado esquerdo. Peguei, peguei, peguei. Pronto. Mata a Messi deles. Fode, 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 virado. Fode, fode, dentro, 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 um ponto. Pega, 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 ponto. Pega, pega. Vamos, vai. Vamos, vem. Vamos, vem. Deram, velho? Ele lutou só pra me matar? Isso é ódio no coração. Tá chato, velho. Ah, amor viveu, velho. Matei a mente dele, matei. Ah, meu deus, esse rojo, velho. Puta merda, esse rojo, cara. Volta! Se liga! Adianta, adianta, boa. Quem é, quem é, quem é que vai ser o quê da partida? Certo. Pegou, não, não foi que isso, pegou, não, não, foi? É meu. Só que é Laura lá que eu quis que eu fosse copo. Foi que é Laura, mano. Ou não. Ah, foi sim. Peguei da partida. Eita! Peguei da partida, cara. Eita, eu pronto. Voltou. Eu